Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo especial do nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o controle aduaneiro de veículos esquematizado para concursos. Lembrando a vocês, amigos e amigas, que estamos trabalhando em vários tópicos do regulamento aduaneiro especiais, tentando torná-los mais fáceis de entender, esquematizados e também com as questões que já foram publicadas a respeito do tema. Beleza? Sem mais delongas, vamos então ao que interessa. O controle aduaneiro de veículos está regulamentado no Decreto 6759 de 2009, no seu título 2, que diz especificamente do controle aduaneiro de veículos. Por sua vez, o título 2 está dividido em cinco capítulos, que falam desde as normas gerais, manifesto de carga, das normas específicas, descarga e custódia da mercadoria e das disposições finais. O capítulo 1 das normas gerais vai do artigo 26 até o artigo 40, que por sua vez está dividido em seis sessões. Seção 1, das disposições preliminares, artigo 26 até o artigo 30. A seção 2, da prestação de formações pelo transportador, artigo 31 até o artigo 33. Seção 3, fala da busca em veículos, em artigo 34 até o artigo 36. Tópico interessante. Seção 4, do controle de sobressalentes a provisões de bordo, artigo 37 e 38. As unidades de carga, artigo 39. Temos muitas pegadinhas sobre esse tema da unidade de carga. E a seção 6, identificação de volumes do transporte de passageiros, artigo 40. Beleza? Então, essa é a divisão e agora vamos especificamente ao que interessa. Capítulo 1, normas gerais, artigo 26 até o artigo 30. A seção 1, das disposições preliminares, artigo 26 ao 30. A entrada e saída de veículos procedentes do exterior ou a ele destinados, você já deve saber, né? Só poderá ocorrer em porto, aeroporto ou ponto de fronteira alfandegada. O controle aduaneiro do veículo será exercido desde o seu ingresso no território aduaneiro até a sua efetiva saída e será estendido a mercadorias e outros bens existentes a bordo, inclusive a bagagem de viajantes. O titular da unidade aduaneira jurisdicionante poderá autorizar a entrada ou saída de veículos por porto, aeroporto ou ponto de fronteira não alfandegada em casos justificados. Exemplo clássico, né? É quando a aeronave tem uma pânica, precisa fazer um pouso forçado. Evidentemente, vai ser autorizado que ele pouse em um aeroporto, né? Ou até fora de um aeroporto aí, para evitar uma tragédia. Então, esse é um exemplo bem simples, bem didático para vocês entenderem. Continuando. É proibido ao condutor de veículo procedente do exterior ou a ele destinado? O que é proibido? Primeiro, estacionar e efetuar operações de carga ou descarga de mercadoria, inclusive transbordo fora de local habilitado. Trafegar no território aduaneiro em situação ilegal contra as normas reguladoras do transporte internacional correspondente à sua espécie. Por exemplo, você tem normas aí do avião, tem que estar em dia. Normas do caminhão, também a mesma coisa e assim por diante. Normas do navio, tem que cumprir. Não é a Receita Federal que vai estabelecer essas normas, né? Mas ela vai dizer, ó, você tem que estar em dia aí com o Ministério dos Transportes, o Ministério da Marinha e por aí vai. Ok? Vamos, então, prosseguir. Desviar da rota estabelecida pela autoridade aduaneira sem motivo justificado e é proibido ao condutor do veículo colocá-lo nas proximidades de outros, sendo um deles procedente do exterior ou a ele destinado, de modo a tornar possível transbordo de pessoa ou mercadoria sem observância das normas de controle aduaneiro. Evitar a famosa muambagem, né? Tentar fazer o descaminho, a muamba, beleza? Excetum-se dessa proibição em questão, os veículos. Que veículos? Veículos de guerra, salvo se utilizados do transporte comercial. Por exemplo, vem um tanque de guerra, né? Que está em operação, em operação normal. Não vai ter esse tipo de situação. Ação, que mais, veículos das repartições públicas em serviço, veículos autorizados para a utilização em operações portuárias e aeroportuárias, inclusive de transporte de passageiros e tripulantes, que estejam prestando ou recebendo socorro. O ingresso em veículo procedente do exterior ou a ele destinado será permitido somente aos tripulantes e passageiros, às pessoas em serviço devidamente identificadas e às pessoas expressamente autorizadas pela autoridade aduaneira. Ok? Quando conveniente aos interesses da Fazenda Nacional, poderá ser determinado pela autoridade aduaneira o acompanhamento fiscal do veículo pelo território aduaneiro. Agora vamos para a seção 2 do capítulo 1. Prestação de informações pelo transportador. Artigo 31 até o artigo 33. O transportador deve prestar a Receita Federal na forma e prazo por ele estabelecidos. O que? As informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre as chegadas de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, sendo que, ao prestar as informações, o transportador comunicará a existência no veículo de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil extravio. Beleza? É mais ou menos lógico essas obrigações, mas não custa nada repassar todas elas aqui. O agente de carga, assim considerado qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário também devem prestar as informações sobre as operações e que executem respectivas cargas. Após a prestação das informações e a efetiva chegada do veículo no país, será emitido o respectivo termo de entrada na forma estabelecida pela Receita Federal. Questões clássicas envolvendo esse assunto, né? Termo de entrada só acontece quando? Só é emitido quando? Depois que presta as informações. Cuidado, que o examinador adora inverter essa ordem aí, tá bom? O que mais? Mas as operações de carga, descarga ou transbordo e embarcações procedentes do exterior somente poderão ser executadas depois de prestadas informações acima referidas. Faz todo sentido. As empresas de transporte internacional que operem em linha regular, por via aérea ou marítima, deverão prestar informações sobre tripulantes e passageiros na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal, sendo que tal obrigatoriedade poderá ser estendida a outras vias de transporte. Beleza? Prestem atenção que esse assunto aí é uma boa área para ser explorado pelo examinador. Prosseguindo, agora vamos para a sessão 3, a busca em veículos, artigo 34 até o artigo 36. A autoridade aduaneira poderá proceder a buscas em qualquer veículo para prevenir e reprimir a ocorrência de infração na legislação aduaneira, inclusive em momento anterior à prestação das informações pelo transportador. Olha o momento aqui, a busca pode acontecer em qualquer circunstância, em qualquer circunstância temporal. A busca em questão será precedida de comunicação verbal por escrita ou responsável pelo veículo, ou seja, não precisa ter uma intimação, um termo, você pode fazer a comunicação verbal, tipo transportador, motorista, nós vamos fazer a busca no veículo. Beleza? Aí está correto. A Receita Federal disporá sobre os casos excepcionais que será realizada a visita a embarcações. A autoridade aduaneira poderá determinar a colocação de lácteos nos compartimentos que contenham os volumes ou as mercadorias, podendo adotar outras medidas de controle fiscal em relação às mercadorias incluídas em listas de sobressalentes e provisões de bordo. Para evitar a muamba, em todas as situações tem que estar atento. Havendo indícios de falsa declaração de conteúdo, a autoridade aduaneira poderá determinar a descarga de volume ou dignidade de carga para a devida verificação lavrando-se termo. Aí tem que lavrar um termo. Desconfiou que em tal container tem muamba? Manda descarregar o container, lava o termo respectivo por escrito e aí é feita a conferência. Seção 4. Controle de sobressalentes e provisões de bordo, artigo 37 e 38. Do controle de sobressalentes e provisões de bordo. O que acontece? As mercadorias incluídas em lista de sobressalentes e provisões de bordo deverão corresponder em quantidade e qualidade às necessidades do serviço de manutenção no veículo e de uso ou consumo de sua tribulação ou dos passageiros. Então se você tem um avião para 200 passageiros, você tem que ter lá mais ou menos o que vai servir para atender a esse público. Não pode ter para 2 mil passageiros. Claro que tem uma tolerância, mas também não pode ser uma coisa exagerada. Beleza? As mercadorias mencionadas no caput, que durante a permanência no veículo na zona primária não foram necessárias ao fim de casa, serão depositadas em compartimento fechado, o qual poderá ser aberto somente na presença da autoridade aduaneira ou após a saída do veículo do local. A critério da autoridade aduaneira poderá ser dispensada a cautela prevista no item anterior se a permanência no veículo de zona primária for de curta duração. A Receita Federal disciplinará o funcionamento de lojas, bares e instalações semelhantes em embarcações, aeronaves e outros veículos empregados no transporte internacional, de modo a impedir a venda de produtos sem o atendimento ao disposto na legislação aduaneira, em resumo, para evitar a muamba. Legal? Legal? Seção 5, unidades de carga. Unidades de carga, exemplo, container, tá? Unidades de carga, como é que funciona? É livre no país a entrada e saída de unidades de carga e seus acessórios e equipamentos de qualquer nacionalidade, bem como sua utilização no transporte doméstico. Beleza? Isso é importante. O container entra e sai automaticamente no regime de admissão ou exportação temporária. Já tem várias perguntas no passado sobre isso, tá? Anotem aí. Aplica-se automaticamente o regime de admissão temporária ou exportação temporária aos bens em questão, que eu falei, né? Container, quando entra, vem admissão temporária automática. Quando sai, exportação temporária automática. Não precisa fazer um despacho para isso. Poderá ser exigida a prestação de informações para fins de controle aduaneiro sobre os bens em questão nos termos estabelecidos em ato formativo da Receita Federal. Intense por unidade de carga qualquer equipamento adequado à unitização de mercadorias a serem transportadas, sujeita a movimentação de forma indivisível, né? Legal. Seção 6, a última seção do capítulo 1. Identificação de volumes no transporte de passageiros. O transportador de passageiros, no caso de veículo em viagem internacional que transite por zona de vigilância aduaneira, fica obrigado a identificar os volumes transportados como bagagem em compartimento isolado dos viajantes e seus respectivos proprietários. No caso de transporte terrestre de passageiros, a identificação referida também se aplica aos volumes exportados pelos passageiros no interior do veículo. As mercadorias transportadas em compartimento comum de bagagens ou carga do veículo, que não constituam bagagens identificadas dos passageiros, devem estar acompanhadas do conhecimento de transporte. Presume-se de propriedade do transportador para efeitos fiscais a mercadoria transportada sem identificação do respectivo proprietário. E compete à Receita Federal disciplinar os procedimentos necessários para fins do cumprimento do que foi disposto aqui nesta sessão. Belezinha? Podemos ir para o capítulo 2? Acho que sim, né? Vamos para o capítulo 2, que fala do manifesto de carga com o artigo 41 até o artigo 51. A mercadoria procedente do exterior, transportada por qualquer via, será registrada em manifesto de carga ou outras declarações de efeito equivalente. O responsável pelo veículo apresentará a autoridade doaneira, na forma e no momento estabelecidos em ato normativo da Receita Federal, o manifesto de carga, com cópia dos conhecimentos correspondentes e a lista de sobressalentes e provisões de bordo. Se for o caso, o responsável pelo veículo apresentará, em complemento aos documentos, relação das unidades de carga vazias existentes a bordo, declaração de acréscimo de volume ou mercadoria em relação ao manifesto e outras declarações de documento seu e seu interesse. O conhecimento de carga deverá identificar a unidade de carga em que a mercadoria por ele amparada esteja contida. Para cada ponto de descarga do território aduaneiro, o veículo deverá trazer tantos manifestos quanto forem os locais do exterior em que tiver recebido carga. E a não apresentação de manifesto ou declaração de efeito equivalente em relação a qualquer ponto de escala no exterior será considerada declaração negativa de carga. Ok? Isso é importante, já foi cobrado em prova, hein? Agora, sobre o conteúdo do manifesto de carga. O que ele tem que ter? Identificação do veículo e sua nacionalidade, local de embarque e destino das cargas, número de cada conhecimento de carga, quantidade, espécie, marcas, número e peso dos volumes, natureza das mercadorias, consignatário de cada partida, a data do seu encerramento e o nome e assinatura do responsável pelo veículo. Beleza? Isso é que tem que ter no manifesto de carga. Para efeitos fiscais, qualquer correção no conhecimento de carga deverá ser feita por carta de correção dirigida pelo imitente do conhecimento à autoridade doaneira do local de descarga, a qual se aceita e implicará a correção do manifesto. Beleza? Então, se você corrigir o conhecimento de carga, vai refletir no manifesto de carga também. A carta de correção deverá estar acompanhada do conhecimento objeto da correção e ser apresentada antes do início do despacho. Isso é fundamental. Antes do despacho, o despacho para caracterizar espontaneidade, porque depois o despacho já era. A carta de correção apresentada após o início do despacho até o desembaraço da mercadoria poderá ainda ser apreciada. Beleza? A critério da autoridade doaneira, mas não implica denúncia espontânea. Então, você não vai se eximir de eventuais multas. O cumprimento do disposto nos itens anteriores não impede, não elide o exame de mérito do pleito para fins de aceitação da carta de correção pela autoridade doaneira. Os procedimentos para a correção do conhecimento de carga poderão ainda ser efetuados de forma eletrônica na forma estabelecida pela Receita Federal. No caso de divergência entre o manifesto de carga e o conhecimento de carga, prevalecerá este, ou seja, o conhecimento, podendo a correção daquele ser feita de ofício. Resumindo, divergência entre conhecimento de carga e manifesto de carga. Quem é que manda? Conhecimento de carga. Tá bom? E a correção do manifesto de carga poderá ser feita de ofício. Isso é importante. Caiu já várias vezes em prova. Se o objeto de conhecimento regularmente emitido, se objeto de conhecimento regularmente emitido, a omissão de volume e o manifesto de carga poderá ser suprida mediante a apresentação da mercadoria sob declaração escrita do responsável pelo veículo anteriormente ao conhecimento da irregularidade pela autoridade doaneira. Para efeitos fiscais, não serão consideradas no manifesto ressalvas que visem excluir a responsabilidade do transportador por extravios ou acréscimos, sendo obrigatória a assinatura do emitente nas averbações, nas ressalvas, nas emendas ou entrelinhas lançadas em conhecimentos e manifestos. O transportador não pode dar uma de João sem braço. Ah, eu não sabia, eu não sei o que está acontecendo. Sabe sim. E se não souber, vai responder como se soubesse. Infelizmente. Tá bom? A Receita Federal poderá estabelecer normas sobre a tradução do manifesto de carga e de outras declarações de efeito equivalente que estejam escritas em idioma estrangeiro. A competência para autorizar descarga de mercadoria em local diverso do indicado do manifesto é da Autoridade do Aneira do Novo Destino, que comunicará o fato à unidade com jurisdição sobre o local para onde a mercadoria estava manifestada. E o manifesto será submetido à conferência final para apuração da responsabilidade por eventuais diferenças contra a extravio ou acréscimo de mercadoria. Isso aqui também já caiu várias vezes, né? Conferência final do manifesto. Beleza? Vamos agora para o capítulo 3 das normas específicas, artigo 54 até artigo 52. Temos três sessões, veículos marítimos, veículos aéreos e veículos terrestres. Sessão 1, no capítulo 3, artigos 54 e 55. Os transportadores, bem como os agentes autorizados de embarcações procedentes do exterior, deverão informar a autoridade do Aneira dos portos de atracação na forma e com antecedência mínima estabelecidas pela Receita Federal a hora estimada de sua chegada, a sua procedência, o seu destino, se for o caso da quantidade de passageiros. Isso é obrigatório, não é opcional, obrigatório. O responsável pelo veículo deverá apresentar, além do manifesto de carga e conhecimento de cargas, declarações de bagagem dos viajantes, se exigidas pelas normas específicas e a lista dos pretensos da tripulação, como tais entendidos, os bens e objetos do pessoal, componentes de sua bagagem. Nos portos seguintes ao primeiro de entrada, será ainda exigido o passe de saída do porto da escala anterior. Seção 2 dos Veículos Aéreos, artigos 56 até o 59. Os agentes ou representantes de empresas de transporte aéreo deverão informar a autoridade do Aneira dos aeroportos, com antecedência mínima estabelecida pela Receita Federal, os horários previstos para a chegada de aeronaves procedentes do exterior. Os volumes transportados por via aérea serão identificados por etiqueta própria, que conterá o nome da empresa transportadora, o número do conhecimento de carga aéreo, a quantidade e a numeração dos volumes neste compreendidos, os aeroportos de procedência e de destino e o nome do consignatário. As aeronaves procedentes do exterior, que forem obrigadas a realizar pouso de emergência fora do aeroporto alfandegado, ficarão sujeitas ao controle da autoridade do Aneira com jurisdição sobre o local da aterrissagem, a quem o responsável pelo veículo comunicará a ocorrência. A bagagem dos viajantes e carga ficarão sob responsabilidade da empresa transportadora, até que sejam satisfeitas as formalidades de desembarque e descarga ou tenha prosseguimento o voo. As aeronaves de aviação geral ou não engajadas em serviço aéreo regular, quando procedentes do exterior, ficam submetidos no que couber às normas da Seção 2. Os responsáveis por aeroporto são obrigados a comunicar à autoridade do Aneira jurisdicionante a chegada das aeronaves imediatamente após a sua aterrissagem. Seção 3, veículos terrestres, artigo 60 até artigo 62. Quando a mercadoria for destinada ao local interior do território do Aneira e deva para lá ser conduzida no mesmo veículo procedente do exterior, a conferência do Aneira deverá, sempre que possível, ser feita sem descarga, para agilizar o comércio exterior. Aplique-se o disposto acima à mercadoria destinada ao exterior por via terrestre, da mesma forma na ida e na volta. No caso de partida que constitua uma só importação e que não possa ser transportado em um único veículo, será permitido seu fracionamento em lotes, devendo cada veículo apresentar seu próprio manifesto e o conhecimento de carga do total da partida. A entrada no território do Aneira dos lotes subsequentes ao primeiro deverá ocorrer dentro de 30 dias contados do início do despacho de importação. A autoridade do Aneira local poderá, em caso justificado, estabelecer o prazo superior ao previsto. Se forem descumpridos os prazos aqui, que foi estabelecido, o cálculo dos tributos correspondentes aos lotes subsequentes será refeito com base na legislação vigente e a data da sua efetiva entrada. O conhecimento de carga será apresentado por cópia a partir do segundo lote, uma para cada um dos veículos, com a verbação da quantidade de volumes ou de mercadorias para cada um dos lotes. Cada manifesto terá sua conferência realizada separadamente, sem prejuízo da apuração final de eventuais extravios ou acréscimos em relação à quantidade submetida a despacho de importação. E a Receita Federal poderá estabelecer procedimentos de controle doaneiro para o tráfego de veículos nas localidades fronteíseas do Brasil com outros países. Legal. Com isso, encerramos a sessão 3 e vamos para o capítulo 4. Encerramos o capítulo 3 e vamos para o capítulo 4. Descargue de custódia da mercadoria é um artigo só. Artigo 63. Mercadoria descarregada de veículo procedente do exterior será registrada pelo transportador ou seu representante e pelo depositário na forma em prazo estabelecido pela Receita Federal. O volume que, ao ser descarregado, apresentar-se quebrado com diferença de peso com indício de violação de qualquer modo avariado, deverá ser objeto de conserto de pesagem fazendo-se ato contínuo à devida anotação no registro de descarga pelo depositário. A autoridade doaneira poderá determinar a aplicação de cautelas fiscais e isolamento dos volumes em local próprio do recinto afandegado, inclusive nos casos de extravio ou avaria. Capítulo 5. Disposições finais. Artigo 64 até artigo 68. Quais são as disposições finais em relação ao controle aduaneiro de veículos, amigos e amigas? Vamos lá. O veículo será tomado como garantia dos débitos fiscais, inclusive os decorrentes de multas que sejam aplicadas ao transportador ou ao seu condutor. Cuidado com isso, hein? Enquanto não concluídos os procedimentos fiscais destinados a verificar a existência de eventuais débitos para com a Fazenda Nacional, a autoridade doaneira poderá permitir a saída do veículo mediante termo de responsabilidade firmado pelo representante do transportador no país. A exigência do crédito tributário constituído em termos de responsabilidade será feita de acordo com o disposto nos artigos 761 a 766 do Regulamento Aduaneiro, que versa sobre termos de responsabilidade. No futuro, quando chegarmos nessa parte, teremos um vídeo especial sobre termos de responsabilidade, mas saiba que é bem regulamentadozinho, uma regulamentação bem detalhada. A autoridade doaneira poderá impedir a saída da zona primária de qualquer veículo que não haja satisfeito às exigências legais ou regulamentares. Pode bloquear, não adianta espernear. Poderá ser vedado o acesso a locais ou recintos afondegados de veículos cuja permanência possa ser considerada inconveniente aos interesses da Fazenda Nacional. O responsável por embacação de recreio, o aeronave particular ou veículo de competição que entrar no país por seus próprios meios, deverá apresentar-se à unidade doaneira do local militar de entrada no passo de 24 horas para adoção dos procedimentos doaneiros pertinentes. E o disposto neste título aplica-se também aos veículos militares quando utilizados no transporte e mercadoria. Os veículos militares em operação normal, beleza. Agora, se for estar sendo utilizado para transportar e mercadoria, vai ser submetido à fiscalização. Combinado? Então é isso, amigos e amigas, vamos agora... Primeiro, faltou aqui, a Receita Federal poderá no âmbito da sua competência editar atos normativos para a implementação disposta neste título e nós temos as instruções normativas pertinentes. Então, vamos agora ao que vocês estavam esperando, a famosa sessão caiu na prova. Temos muitas questões sobre isso? Será que temos? Vamos ver, vamos conferir juntos. Questão do último concurso sobre jurisdição aduaneira e controle aduaneira de veículos é correto afirmar. As últimas duas alternativas têm tudo a ver com o que está neste vídeo aqui e eu adianto para vocês que ambas estão erradas. Cabe a vocês identificar os erros, beleza? Se vocês quiserem saber a resposta completa e quais são os erros, assistam ao vídeo sobre essa questão que está na playlist do canal, playlist sobre o concurso de 2014. Tem lá o vídeo comentado no detalhe, beleza? Questão de analista tributário para 2012 sobre controle aduaneira de veículos é incorreto afirmar que então nós temos uma, duas, três, quatro, cinco assertivas que podem ser respondidas com o conteúdo deste vídeo aqui e eu adianto para vocês que o que está incorreto é o primeiro. A entrada ou série de veículos procedentes exterior ou ali destinados não poderá ocorrer em Porto, Aeroporto ou ponto de fronteira não afandegada? Tá, tá. Tá errado, né? Você pode em situações em situações especiais autorizar esse tipo de situação mas está bem mal escrita essa alternativa não poderá não afandegado também gera uma confusão o melhor seria a entrada ou saída de produtos a entrada e saída de veículos procedentes exterior ou ali destinados deverá ocorrer em Porto, Aeroporto ou ponto de fronteira alfandegado essa aqui seria a melhor redação e o que é legal dessa questão é que nós temos aí uma, duas, três quatro assertivas corretas que servem inclusive de resumo para os seus estudos eu gosto muito de questão negativa aquela que pede alternativa errada porque ela te dá quatro opções corretas que servem de resumo para os seus estudos prosseguindo questão 21 da prova de analista tributário de 2003 avalie a correção das afirmações abaixo assinale com a letra V as verdadeiras e com a letra F as falsas em seguida marque a opção que contenha a sequência correta então adiantando para vocês essa está correta e essa está correta essas três estão erradas cabe a vocês identificarem os erros por exemplo veículos que transportem chefes de estado e veículos militares não estão sujeitos ao controle aduaneiro no caso de veículos militares se estiverem transportando mercadorias estão sim beleza aí está o erro dessa aqui mas repetindo querem saber querem ver a questão comentada no detalhe quais são os motivos de estarem certos ou estarem erradas por favor acessem nossa playlist de 2003 para o cargo de analista tributário tem lá no nosso canal questão 21 do analista tributário para 2002 segundo concurso 2002.2 foi o segundo concurso daquele ano avalia a correção das afirmações abaixo atribua a letra V para as verdadeiras e F para as falsas em seguida marque a opção que contenha a sequência correta errado errado e certo beleza questão de auditor fiscal para 2002 segundo concurso determinada mercadoria condicionada em um contêiner estrangeiro chega ao ponto de Santos precedente da zona franca de Colônia no Uruguai para ser destinada uma estação aduaneiro interior EAD em Campinas em regime de interposta aduaneiro em consignação o regime aduaneiro aplicado à mercadoria e ao contêiner pela autoridade aduaneiro no Porto Santo será o que? essa é a questão clássica que eu falei sobre contêiner unidade de carga essa parte aqui que é cobrado que eu falei admissão temporária para o contêiner e trânsito aduaneiro para a mercadoria quando nós falarmos de trânsito aduaneiro vocês vão entender o detalhe mas essa parte aqui é admissão temporária automática para o contêiner está vendo como é cobrado? questão do analista tributário do primeiro concurso de 2002 assinar a opção correta relativa ao controle aduaneiro de veículos uma, duas, três quatro erradas e essa aqui está correta as empresas de transporte internacional que operam em linha regular por via aérea ou marítima deverão prestar informações sobre tripulantes passageiros na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal questão de analista tributária de 1998 em ato de busca em veículo procedente do exterior e havendo indícios de falsa declaração de conteúdo em volume ou unidade de carga manifestada da autoridade aduaneira o que ela vai fazer? poderá determinar a descarga do volume ou unidade de carga para devida verificação lavrando-se um termo de ocorrência sobre a situação ok? vamos então agora para mais uma questão de avarência tributária de 1998 a não apresentação de manifesto de carga ou de documento equivalente em relação a qualquer ponto de escala no exterior lembra que eu falei que isso daí é cobrado será considerada a declaração negativa de carga sujeitando o responsável pelo veículo aos efeitos decorrentes se não apresentou manifesto como se não tivesse carga beleza? então cuidado questão do analista tributário de 1997 relativamente ao veículo transportador a mercadoria procedente do exterior por qualquer via deverá estar registrada onde? no manifesto de carga ou documento equivalente omissão de volume manifesto de carga desde que tal volume conste no conhecimento emitido regularmente poderá ser suprida se apresentada a mercadoria sob declaração escrita do responsável pelo veículo e antes do conhecimento da irregularidade pela autoridade doaneira vimos isso aí no vídeo mais uma questão de analista tributário as operações de carga descarga ou transbordo de veículo procedente do exterior só poderão ser executadas após a prestação de informações sobre as cargas transportadas bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou ele destinado na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal a conferência final do manifesto em confronto com os registros de descarga da mercadoria dos veículos transportadores feita pela fiscalização tem por finalidade o que? constatar a falta ou acréscimo de volume ou mercadoria entrada no território doaneiro e adoção do procedimento fiscal adequado contra o transportador caso tenha alguma irregularidade mais uma questão do contêiner um cofre de carga contêiner contendo determinada mercadoria foi descarregado no Porto de Santos no conhecimento de carga que estava consignado a interposta doaneiro na cidade de Campo Grande e Mato Grosso do Sul como destinatário da carga zona secundária onde a mercadoria seria depositada para a futura desembaraça doaneiro a autoridade doaneira na zona primária do Porto de Santos autorizou o transporte da mercadoria e o cofre de carga que a continha para a interposta doaneiro destino aplicando o regime de trânsito doaneiro para a mercadoria e admissão temporária para o contêiner cofre de carga procedimento administrativo que se destina a constatar ocorrência de falta ou acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território doaneiro em que se compara os registros de escala com os dados constantes do manifesto refere-se à atividade atinente a conferência final de manifesto três questões diferentes sobre conferência final de manifesto veja como eles cobram isso daí a questão do concurso exame de qualificação para ajudante e despachante doaneiro são locais onde podem ser efetuadas a entrada ou série de veículos e mercadorias procedendo de exterior ou ele destinadas isso aí é fácil em conformidade com a legislação doaneira para cada ponto de descarga no território doaneiro o veículo deverá trazer tantos manifestos quanto os forem os locais exteriores que tiver recebido cargo relativamente ao manifesto de cargo é incorreto afirmar que serão considerados manifestos ressalvas que visem excluir a responsabilidade transportadora por extravios ou acréscimos de mercadoria não serão consideradas a gente sabe disso legal e com isso amigos e amigas encerramos o nosso vídeo sobre controle aduaneiro de veículos esquematizado para concursos e as suas respectivas questões espero que vocês tenham gostado que tenham entendido e que tenha ficado claro o assunto mas se ficou alguma dúvida não tem problema mande o seu comentário meu nome é Luiz Miranda meu compromisso é trazer todos os dias em nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação e de vez em quando temas especiais falando sobre a parte teórica como foi no vídeo de hoje muito obrigado por ficar até o final um grande abraço bons estudos e até o nosso próximo vídeo valeu